E aí, galera! Tudo certo com vocês? Comigo, tudo tranquilo, na medida do possível? E hoje estamos de volta para mais um vídeo de Nube Experimenta, onde testaremos dessa vez o lançamento Pokémon Emerald Exiled. Vamos lá, começar essa aventura aqui para o Amet. Aumento de dificuldade, nona geração, mega evoluções, muitas mudanças de qualidade de vida e outras coisas mais que veremos durante o gameplay. Ou que eu irei mencionando, pelo menos, se a gente não ver. Vamos lá, começar, né, professor Birch, meu garoto? Mais um joguinho para quem gosta de mais desafios. Eu não sou dessas pessoas, mas gosto de experimentar, né, pelo menos. Vamos lá escolher o nosso personagem, vamos escolher a mini Nube hoje. Nossa querida May. Vamos lá, Nube. Uouba, não, Uouba não. Uou! Grande Uouba. Vamos lá, começar de novo. Perfeito, agora foi. Maravilha, maravilha. Quem sabe a gente não muda de nickname no ano que vem. Para chamar o Ubi. Pode ser, pode ser. Mas hoje não. Chegamos aqui, tudo normal, tudo tranquilo nesse comecinho. Também não sei se vai ter alguma alteração de inicial, creio que não. As alterações vão demorar um pouquinho para chegar. Mas veremos algumas delas aqui, incluindo formas regionais. E algumas formas regionais específicas, chamadas Exiled Forms. Queria ver uma dessas, né? Espero conseguir. Não sei se é o caso. Deixa eu pegar aqui uma poçãozinha no meu PC. Fazer aquele ajuste no relógio. Para a mamãe ficar contente. Beleza, porque ela não sabe mexer com essa modernidade, conhecida como relógio. Maravilha. E vamos lá. Vamos embora, mamãe. Papai, a gente vai ver ele, na verdade. A gente vê ele? Acho que normalmente a gente vê ele, sim. O noivo experimenta. Tem que falar com o vizinho. Tem que falar com o vizinho. Lá foi eu querendo ir embora, né? Sem dar as boas-vindas à vizinhança. Que tipo de pessoa eu sou? É isso que eu já aprendi, Pokémon. A invadir a casa do vizinho. Incluindo o quarto dele. Beleza. Ali, ó. Agora vem a parte que interessa. Agora, gente. É que começamos. Nossa aventura. Isso é uma diferençazinha aqui importante. Os pokémons eu creio que não. Mas quem sabe, né? Na verdade, temos. Acho que são as formas exiled dos pokémons em questão, né? Deve ser. Creio que sim. Qual desses três eu pego aqui? Acho que os três estão meio adoentados. Não sei se é maldade minha. Vamos pegar aqui esse sandaio verde. Não sei o tom de verde. Tá um pouco... Não sei bem como dizem. É aquático. Interessante. Dá uma misturada de tipos aqui, né? Perfeito. Vamos começar. Ou melhor, vamos continuar, né? Desferir umas porradinhas bem encaixadas aqui com a nossa sandália. Conseguir essa vitória. Rapidinho. Vamos lá. Interessante habilidade. Se bem que eu não estou aumentando muito. Ah, se bem que eu tenho um bubble, né? Então, isso vai servir sim. Deixa eu ver qual combinação de tipos ficou. Foi aqui aquático ou alguma coisa, né? Creio que sim. Pela minha cor. Pelo golpe que eu tenho. Devo ser aquático em alguma instância. Não sei. Vamos descobrir, né? Vamos descobrir. Mas foi bom que a gente encontrou iniciais diferentes e iniciais conforme as regionais. Não muito bonitas. Eu vi isso de passagem. Olha, mas ele me segue. O cara começa a ser perturbador. Esse sandália que aconteceu contigo, meu garoto. Você não está bem, não. Eu não sei. Alguém me vendeu um sandália, mas era outra criatura. Eu sinto que eu fui ludibriado. Essa criatura, qualquer dia desses, vai literalmente me ingerir, né? Também sinto isso. Até me perdi. O que eu tenho que fazer? Ah, tá. Tem que ver o tipo. Aquático puro, por enquanto? Aí eu não esperava. Interessante. Bem interessante. Vamos lá, criatura estranha. Vamos continuar essa aventura. É tudo que eu tenho, né? Esse focinho dele também está batendo nas minhas costas aqui. Está me incomodando. Vamos lá. Scratchzinho. Nossa, nível 7. O jogo aumenta a dificuldade mesmo, né? Olha o primeiro pokémon selvagem que eu estou enfrentando, gente. 7. Que dificuldade. Mas eu quero um pouquinho de experiência, né? Enfermeira Jóia para enfrentar a meia. A meia deve estar forte, eu acho. Se eu conseguir vencer o pokémon nível 7, eu vou ganhar uma experiência bem legal, né? Porém, o pokémon nível 7 vai demorar para eu ganhar essa experiência suposta aí. Vamos ver a minha info nível 4. Aí está mais dentro da realidade, né? Scratchzinho na carinha dele. Ou não, né? Na verdade, está péssimo já. Ok. Vamos modificar isso aqui, Enfermeira Jóia. Vamos repensar. Vamos repensar. Precisamos de uma nova abordagem. Nova abordagem, Enfermeira Jóia. Vamos pensar aqui. Difícil. Vamos lá. Queria encontrar um pokémon na geração também, né? Nesse comecinho. Que tal? Pokémonzinho da Nuna para a gente se observar. Só para isso mesmo, né? Caraca, dois pokémon selvagens daqui. Matei todos? Chata. Matei todos. Matei nenhum. Vamos lá. Vamos tirar aqui de... Vamos tirar de Bubble. Vamos tirar de melhor. A especialidade da casa é o SP Attack. Estamos vendo isso agora. Temos aqui mais de Bubble mesmo. Infelizmente não será contra a Mei, né? Deve ter um pokémon com vantagem contra o meu. Acredito. Olha, um bitezinho. Interessante. Minha criatura aqui lembra vagamente o Sandile. Até que está progredindo. Vamos lá. Vamos ter mais uma vez aqui de Bubble. Beleza. Confuso como eu estou. Estou bem. Posso fazer uns testes. Bite é super efetivo aqui. É verdade. Esquecido disso. Vamos ver o grande experiência que está indo no bom nível também, né? Gosto, gosto. Vou pegar mais um nívelzinho aqui, pelo menos. Antes de chegar até a própria Mei. Ou melhor, até o próprio Brandon, no caso, aqui, né? Eu sou a Mei, a dober. Vamos lá, de Bubble. O nosso querido Sandile. Ou melhor, o nosso querido Zig Zag 1. Nível 7 para a nossa Sandile. E é isso, né? Acho que está bom bastante. Dá para pegar nível 8 rapidinho também. Será que é uma boa enfermerade, vai? Não custa muito tempo, né? Talvez seja a tática mais produtiva. Então, pegar esse nível 8 rapidinho. Grande variedade de pokémons aqui. Importante destacar. Essa aqui não vai ser legal, né? Absorbe não é interessante. Sabia que o pokémon de planta poderia ser complexo de ser enfrentado. Mas achei que ele não ia meter golpes de planta, pelo nível baixo. Mas aí, foi inocente da minha parte, né? Derrotamos o Star no nível 8. Tão perto e tão longe. Vamos desaguar o nível 4 do que eu preciso, realmente, agora. Fraquinho, baixa capacidade de me matar. Com experiência suficiente para me passar para o próximo nível. Aí, agora sim. Hora do combate. Me preparei. Me preparei, enfermeira Joy. Agora sim, estou capacitado. E olha só, enfermeira Joy nem é Joyce. Que estranho, né? Vamos lá. Continuar. Referências, né? Referências. Bem, quero capturar o pokémon depois para testar se ele me segue, né? Como o próprio inicial. Creio que sim. Também tenho dúvida se ele vai me seguir dessa forma esquisita que o Sandile está tendo aqui até o momento. Mas uma dúvida de cada vez, né? A ser sanada. Por enquanto, a dúvida é como é que o Brenda vai me enfrentar. Tudo tem planta aí, né, Brenda? Deixa eu testar o Bambouzinho. Tudo bem. Ele meteu um pau no dia. Não é de tudo ruim. Vamos de bait. Criticar o hit. Boa e fim. Cheio de perfeita combinação. Sandile, minha querida. Isso. Que bonito. Que alegria. Que beleza, hein? Que batalhinha limpa. Quase perfeita. Derrotamos, Brenda. Perfeito. E vamos embora, né? É bom que o meu pokémon sumiu no meio da interação, né? Metade final. Inclusive. Em geral, quando eu vejo esses jogos, ele subiu logo no início. Parece que subiu no fim. Mas vamos lá. Realmente, ele tá catucando minhas costas aqui. Então, meio chato. Vamos lá. Olha isso. Esse espaço. Dá um espacinho aí, ô sanda. Vamos lá. Entrar aqui. Falar com o professor. Pois é. Derrotei. Amassei ele, né, professor? Não derrotei. Destruí os sonhos dele. Agora, é importante ele dormir de novo pra fazer novas. Vamos lá. Cinco pokebolas. Impressionante. E vamos lá. Vamos catar uns pokémonzinhos aí. Ver se tem um pokémon até melhor pra me seguir. Não sei. Encontrar uns pokémonzinhos diferenciados. Uhum. Vamos lá. Tá. Valeu, mamãe. É nóis. Agora, posso correr? Olha ele, frenético. Qual pokémon será que eu pego aqui pra fazer o nosso teste? Cidote. Não sou tão fã. Mas seria um complemento útil. Dá essa zig-zagung aqui mesmo. Um bubblezinho. Será que é muito? Eu acho que um bubblezinho com um byte, ele fica vivo. Será que com dois? Não. Dois é muito. Eu devia ter usado o meu atalho, né? Vamos usar aqui de uma forma que o atalho não funciona mais, né? Direito. Porque não atalha muito. Já que eu tô voltando. Mas não interessa. Digamos experiência ao capturar. E agora vamos tentar fazer ele nos seguir, né? Ver se de fato qualquer pokémon me segue ou só o inicial. Não. Me segue até melhor. Olha só. Que ele mantém o distanciamento social aqui em Vem, olha a Joy. Boa. Melhor, né? Ficou mais interessante. Mas é claro que eu vou deixar ele na frente, né? Porque ele não é o pokémon mais poderoso do do time. Ele pode encontrar problemas. Então vamos deixar, de fato, o nosso inicial esquisito. Assumir a posição. Se bem que aquele nem é tão esquisito, né? Aqui, de fato, não sei porquê. Ele é com muito espaço aqui, assim. Vamos lá. Ele tem rebolativo também. Isso é interessante. É uma habilidade que poucos possuem. Eu mesmo não tenho, infelizmente, a habilidade de rebolar. Qualquer dia eu desenvolvo aqui e trago aquele vídeo especial pra vocês. Vamos lá. Bubbles. Mais um. Na cabeça do pouquinho. Vocês viram que o nosso adversário tem três pokémons. Onde ele usualmente teria apenas um, né? E mostrando mais uma vez ali o desafio que o jogo implementa. Desde o começo. Ai. Tudo bem. Estamos bem. Mas acho que não é feito para ser muito difícil. Ele é feito para ser, de fato, mais desafiante. Ou seja, não é um Radical Rad. Ou... Emerald Crust. Nível mais elevado. Não é isso. É um pouco mais humilde. Mas aqui é suposição também. Aqui ele não chega a deixar claro. Mas pelo texto um tanto ambíguo, eu diria que é algo nessa linha. Aumenta, deixa mais difícil. Desafiante. Porém, não muito. Derrotamos o Calvin. Aqui, de toda forma, já é muito para mim, né? Mas para o nosso testezinho aqui, tudo bem. Vamos lá na Enfermeira Joy. As pessoas, Enfermeira Joy, elas esquecem a beleza da dificuldade tradicional de Pokémon, que é perfeita para você ficar relaxado. Amor, continuaram o caminho. Todo mundo quer mais dificuldade nessa vida. Não apreciam... Nossa senhora, seis Pokémons. Como é bom ter um joguinho relaxado para curtir. Mas o Bubble não é a batalha melhor do mundo, não é aqui? Contra esses insetos todos, nosso Pokémon aquático não vai brilhar muito. Será que vai crescer o nível, gente? O segundo é mais forte que o primeiro, né? Consideravelmente. Hora de baixar esse nível aí de novo. Ai, meu Deus, eu não matei, não. Essa batalha foi pro cacete, hein? É, essa já foi. Não essa literalmente, até essa literalmente também. É, mas eu me referia no geral, né? Porque tem mais quatro Pokémons fora esse. Mas a batalha, essa aqui já foi embora. De toda forma, preciso de mais experiência aqui. O Rock D. Talvez aquela história que eu falei, né? Que eu acabei de dizer. Na verdade, eu tenho se demonstrando meio fraca, né? Sobre... Não ser tão difícil quanto esses clássicos. Talvez até seja. Vou pegar esse Rock D. Aqui tá dando bobeira, né? Será que tem um golpezinho adequado? Aquele packzinho maroto. Pode sair bicando esses insetos todos. Não sei nem que nem pra ele. Deixa eu ver. Aproveita também pra ver como é que ele flutua, né? Se ele voa, se ele anda como uma galinha. Tem um packzinho marotíssimo. Perfeito. E ele anda como uma galinha mesmo. Vamos lá. Vermeira Joy, cura o pessoal aí. Temos um pessoal grande, né? Vermeira Joy. Então, eles foram efetivos nesse combate. Vermeira Joy, mas ele tem um nível baixo. E agora? Como proceder? Treinar um pouco para chegar lá? Treinar um pouco para chegar lá. Você tem que treinar um pouco para chegar lá também. Incluir certa dificuldade aqui, né? Já que eu vou colocar um pokémon aquático para segurar a batalha contra o pokémon elétrico. Mas vai dar. Ok. Electrack também seria uma boa opção de captura, né? Será que eu vou completar um time no jogo de experimentação, né? Interessante isso. É quando fica não apropriado. Beleza. A experiência do G.I. foi muito baixa. O P.E.K.K. tem que ir. O P.E.K.K. Vamos fazer a batalha contra o carinha. Acho que a melhor ideia é essa. A gente vai perdendo e voltando. A gente não precisa se preocupar com finanças aqui. Essa é a parte boa. De não ser uma série. A gente pode buildar em cima da derrota. Sem se preocupar com prejuízo. Vamos lá, Rock G. Vence pelo menos uns dois. Na humildade. O que ele vai mandar aqui? Ih, mandou forte, hein? Não é tão mais forte. Rollout. Ele tem um golpezinho sacana. Será que me mata já no segundo turno? Possivelmente, né? Podia errar o segundo turno. Podia. Mas não errou. Não errou. Não errou. Caraca, o segundo, gente. E com realdade, né? Podia, provavelmente, esperar o primeiro Pokémon morrer. Só para eu não ganhar experiência nenhuma, de fato. É meio triste isso. Vamos lá. Acabou que eu não ganhei nada aqui. Ganhei experiência na Sundial. Aqui não era onde eu queria. Carinha, parecia que sabia dos meus planos, né? Que tristeza. Vamos lá. Tudo bem. A gente vai perder aqui ainda. Aí a gente usa o Rock G de novo. Vamos lá. Rampo. O que aconteceu é que a gente treina a Sundial mesmo. Não faz tão mal. Mais um bug bite. Outro bug. Agora fica a pergunta. Será que continua? Com a Sundial aqui até o fim? Quer dizer, até ela morrer, né? No caso. Pode até ser que a gente consiga vencer com duas poções, né? É possível esse cenário. O E-Cater. Acho que a gente continua assim. Critical hit. Nível 12. Não. É, calma. Me empolguei, gente. Me empolguei. Vamos lá. Testar umas coisas diferentes aqui. Um bom bastante. Acho que eu não venceria com o Bubu na porrada só. Mas eu acho que o Bubu vence agora. Um momento oportuno para o treino, de toda maneira. Muito embora o resultado final tenha sido frustrante. Bubblezinho. One hit que eu. Bem bonito, hein? Talvez eu tivesse dado One hit que eu também no ídolo. Talvez. Derrotamos aqui. E é isso, né? Dificuldades. Infelizmente, nosso plano original falhou miseravelmente. Na primeira vez, eu quero treinar um Pokémonzinho. Voador. Para progredirmos melhor. Mas tá bom. A gente não vai muito longe mesmo aqui. Vai perceber muito bem. Com a dificuldade dos primeiros combates, né? A gente não vai conseguir um progresso tão interessante. O que importa é que a gente vai chegar na próxima cidade e falar com o meu pai? Sei lá. O que é que importa? Olha, o Pokémon é uma geração. É não, né? Eu acho que é, né? Nem lembro de que tipo isso aí é. Pior que eu vi um desse recente. Ai, eu fui com o golpe mais errado que tinha. Agora foi certo. Tá bom. Continua bom. Vamos lá. Mais um bubblezinho. Mais umas bolhas. Aqui na Grubin. Derrotamos. Bom trabalho. Vem o Rolly. Olha, é bonito, hein? Aí é sucesso, gente. Aí é gostosinho demais. One hit caiu, né? Bem limpo. Podia ter um Sturge, talvez. Mas não tinha. Bem, mais uma vez, os ratos. Nós ratos já... Não, gato. Ok? Então, derrotou o propósito aqui da minha cantoria. Derrotamos. Perfeito. 112. Pegaram o item aqui apenas pelo toque? Talvez. Talvez eu possa usar essas orambeiras em alguém, né? Na verdade. Essa moça aqui, será que ela vai me dar dificuldade? Considerando o que eu devia até agora, é bem provável. Então, coloco aqui no Sandile e vamos ser felizes. Olha quem me deu um item. Isso não é o Zig Zagum. Que surpresa, né? Uma poçãozinha. Ok. Isso não é o item para o começo de jogo. Boas Zig Zagas. Togepi. Olha. Olhando para um lado, olhando para o outro. E tomando um invade na cara. O Ator Shuriken. Surpreendente. Infelizmente, muito ruim para ele. Um pouco de medo de o opaquático para não ser bom. Mas, se bem que ele não vai ter o metrônome, né? Então, isso não teria nada a ver com o tipo dele aqui. Não é um tipo diferente. É. Talvez isso até seja. Mas, acho que não. Ele está bem agressivo, né? Com esse metrônome. Surpreendentemente. Considerando que é tão aleatório. É. Agressivo bastante. Mas, não é só você que tem, né? Uma frutinha bem colocada. Ih, rapaz. Muito frinchota. Webhamer. Pelo menos, são golpes aquáticos. Isso não é a maioria. Então, por mais agressivos que sejam, não causam dano substancial em outro Pokémon aquático. Snubu. Nossa, querido cachorrinho de madame. Ela vem com vários Pokémons. Fada. Queria eu. Tu é fada não, né, gente? Ai. Bubble. Na cara do cachorro. One hit KO. Perfeito. Depois, eu vou dar uma confirmada. Atenção. Vou dar uma confirmadazinha. Meu SP ataque. De fato, ele parece bem melhor do que o meu ataque convencional. Não sei se é o golpe que eu estou utilizando que é tão melhor. Podemos perder essa batalha aqui, né? Mas, eu acho que a gente vai arriscar. Um golpezinho que só se bufa. Caraca, o golpezinho veio perfeito, hein? Ruim, mas de certa forma, ok. Porque eu não tenho o incômodo de pensar. Se eu tivesse curado, eu tinha sobrevivido. Acaba que não, né? Um golpezinho que não seja de dano, gente. Tanto golpe que não é de dano. Toda hora um golpezinho de dano absurdo aqui contra mim. Eu vou perder essa batalha depois de 25 anos, gente. Não vou. Não é possível isso. Constrict é um pouco melhor. Vamos de tecla. Esse metronome não vai acertar algo forte. Ou vai errar. Ainda melhor. O nosso Send Attack. Não estava nem confiando no Send Attack. Tem que confiar mais. Olha aí, finalmente. Um golpe que não é de dano. Seria que prejudicou um pouco o meu tecla, né? Mas está bom, né? Estamos quase lá. Metronome é que não faz nada. Bom, se eu não tomar barilhizinha, não faz nada, né? Entro pra ver que não faz nada de novo. Ai, cara. Que negócio chato, malandro. Rock G, hora de brilhar. Acaba com ele, Rock G. Por favor, Rock G. Não vai morrer, hein? Tá, acho que não morre aqui. Meu Deus. Que sacrifício. Que dificuldade. Isso aqui é a primeira rota, gente. Vocês viram a dedicação e o tempo que levou pra gente conseguir passar pela primeira rota? Claro que a gente não otimizou essas batalhas, né? Também não vamos negar isso na primeira rota. Não foi um desempenho que se diga. Meu Deus. No Big G, era o mestre de Pokémon. Não ainda. Sabia que eu sou, né? Já ganhei vários. Tecnicamente, eu sou. Inclusive, múltiplo campeão, né? Porém, falo no sentido mais rigoroso. Entretanto, ainda assim, custoso, né? Então, complicado. Cada combatezinho exige aquele momento de dedicação e atenção mesmo. Talvez seja questão de começo do jogo também, que a gente não é equipe completa. Se tem uma equipe variada. Mas uma equipe variada ainda fraca, né? Talvez conseguimos a XP Share For All. Não sei, apareceu isso entre as informações do jogo. Mas quem sabe, né? Nem tudo é descrito. Essas informações. Aqui temos o House bem tradicional. Pensei que ia ver um Housezinho numa forma exiled. Ou alguma coisa assim. Uma forma regional peculiar. Não foi? Tudo bem? Meio sem graça. Pelo sentido, bem novamente, Pokémon da 9ª geração. Talvez o Tademaus está chegando ali perto, né? Se não for da 9ª, está pelo menos uma 8ª. Mas de todos é mais sem graça, né? Não é pra tanto. Até que é engraçadinho. Certamente tem Pokémon mais sem graça ali na 9ª geração. E é isso. Então, a gente tem um panorama interessante de como funciona a Hack. De fato, o Emerald. Com algumas atualizações. Na verdade, muitas atualizações, sobretudo de gameplay. Reduzidas ali, mas também com Pokémons inclusos, golpes e tudo mais. Golpes entra no gameplay também, né? Mais formas regionais. E outras cositas interessantes. Se você quiser uma experiência. Supostamente, esse Hack não é completo, né? Inclusive, está em uma versão Alpha ainda. Mas talvez, só talvez, você possa zerá-la, né? Porque, em geral, quando as pessoas dizem que não está completa, pode ser tanto porque você não consegue zerar, que é o tradicional, mas tanto porque o jogo não está todos os elementos que o criador quis implementar ainda. Então, ele prefere dizer que não está completo. Eu imagino que, sendo o Emerald, sendo tão similar, né? Talvez você consiga zerar, ainda que o jogo não tenha tudo que o criador tenha imaginado incluir dele. Mas, enfim. Fica aí quem está disposto a tentar se arriscar a continuar esse peculiar game, né? E é isso. Um grande abraço a todos. Obrigado pela companhia em mais um vídeo. Com esse Sandile irritante, catucando minhas costas. Que para! Não tem comida na mochila, seu chato! Não sei por que ficou desse jeito, né? Os pokémons normais, gente. Mantenha a distância adequada aqui pra mim. Olha só. Está vendo? Adequado, gente. Está cheirando o meu peido. Normal. Como tem que ser. Mas, o nosso querido Sandile, absurdo. Os três normalzinhos. Na distância, se ela. Mas, por alguma razão, a skin do Sandile não encaixou. Não encaixou. Fica toda vez raspando ali na minha nuca, na minha esporte. Sei lá. Mas, é isso. Um grande abraço. Obrigado pela companhia. Tem mais um vídeo. E, agora sim. Fui!